E aí Sai cara! Gol, gol, vai começar Nossa véi, peraí véi Puxaram lá véi Puxaram lá na outra Puxaram lá Como que? Como que? Peraí só vocês lá Vou plantar, ruxa vocês Ruxa vocês Antigamente eu vivi Uma vida tranquila Já sobe no terceiro andar Nem tínhamos pronto Oh, tinha dois Strike Fire De cima tinha dois Isso Isso Eu me envolvi no crime Junto com o meu aliado Braço fiel da antiga Não vou dar frag não Não vou dar frag não A gente era colado A gente era colado Ai meu Deus Que tal ai ó Que tal? Vai três lá fora Vai três lá fora Vai três lá fora Douglas vai lá fora Eu vacilei Jogonei de mim Puxa da puta Vou bugar Glita Glita tudo Pode gritar tudo Gritar né Bugar só Já tem um ali Não o cara buga mais Tem dois ó Tem dois ali ó Calma Não bota a cara não Bota a cara não Que os caras estão bugando Ei, ei, ei Bota a cara não Que eles estão gritando lá Ó Poupa aí em cima aí ó De cima, em cima Sem visão Sem visão Tá no carro ali ó Calma Dá volta Dá volta Dá volta Dá volta Alguém Boa Puta merda Vai pelas costas Não mata nenhum Seu mongoloide Cuida lá Cuida lá Cuida lá que eu vou pelas costas Deixa eu pegar de três na próxima Só olha acima aí Olha acima Calma aí Calma aí Vai devagar Aí boa Tem um em cima Aí embaixo Aqui embaixo Em cima Em cima Dois 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 em cima Em cima de tu Calma Calma Pula Tem que ruxar Tem que ruxar assim nesse caralho Porra Tá mesmo assim velho Não tem que ter medo não Tem esse ruxão aí Morreu Vai dar o ruxão Quem cuida? Eu, eu Tem visão, depois a visão vai de snipe Deixa eu... eu vou de álcool e vamos ver como está a me arragar Sibon, vem comigo Vamos lá, vamos lá Bom, vocês olham costas aí que os caras vão chameir Segura aqui nossas costas, vem um aqui Vem aqui com a gente A gente vai fazer um bug, vem aqui, vem aqui um Para segurar Agacha, pô Fica pulando, pô, fica pulando Pô, 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 pô Basta, 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 basta Vai olhando costas, vai ver sem visão Aí guys, clinta tudo guys, clinta tudo O moleque dele já tomou, já tomou, já tomou Tchau Basta sem visão Basta sem visão, pode entrar Planta sem visão, planta Ele tá aí, ele tá aí dentro Ele tá aí dentro Dá coca-cola aí, ó, a gente perde pra gente Dá coca-cola aí, pico A porta aí, dá coca-cola aí Ela Tem um aí dentro Aí, dois, aí, ó, dois, os dois lá, ó Tá lá embaixo, ó Lá embaixo Fica aí, Geth Tá aí, tá aí, Geth Esse daí não? Lá no meio Carlos, volta, tira a cara, Douglas Tira a cara, Douglas Tira a cara Pra voltar não deu mais Fome Aí tá isso, foi certo Boa aí, ó Toma, viado Não é bom o glitch Olha lá, reclamando, cara Deixa eu falar Vem de novo, vem de novo aqui, vem Rapaz, olha alguém aqui avançado, ó Porra, velho, você acabou tudo pra lá A gente fala Mas não escuta não Tô olhando no meio, cara Tô olhando aqui, ó Não tem como vai, rapaz, não Tô olhando Tio, se eu matar aqui, tu vai Peraí, peraí Tá olhando cortes nossos aí Tio, tio, só me aqui Só me chame de mim aqui Só me chame de mim e pula Peraí Vai, viado Vai logo Não, que não estão aqui No meio Vai, tio, vai Nossa, a rét, a rét No meio Que a vitória está mais perto do que cê Imagina que dá humildade Ele vai dar cara Ele vai dar cara Ele vai dar cara Tá olhando corte Tá olhando corte Tá olhando corte Ela não vai Você vai dar o telhinho Vai dar o telhinho Correndo direita Você vai dar o telhinho aqui dentro O telhinho aqui dentro Vou lá, planta Tem um aqui Planta aí que tem um aqui Pode matar se aparecer Puxa, dom Puxa, dom Puxa, dom Só que a favela vai entender Não, tá ficando muito bem, né Fica esperando Fica esperando, tô, velho Planta, planta, planta São mil Planta Tá onde? Planta, não, mas planta Porra, tá aqui, velho Você é maluco, porra Planta na outra Ele tá aqui Vai, vai atrás dele Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Desceu aí, ó Desceu, desceu Tô plantando Tá plantando E fica embaixo do pâncer ali Fica embaixo do pâncer ali Virando porta Tô virando É, não Tá lá em cima É aí não, velho Tá logo em fora ali Tá aqui em cima, elimina Nela, janela Vai entrar, peraí Se ele entrar, eu mato Se ele entrar, eu mato Não, não, não Relaxa, fica aqui Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá vindo aqui no fora Vai fora, fora, fora Deixa que eu tô mirado Boa Boa Tô falando, cara Tô tentando ninguém aqui não Pra nesse mapa Não vou fazer com isso não, cara No campo O cara fez isso É Fez isso no campo Com a gente Isso é proibido Boa Até gostei Benigital Do Benigital Tô matendo no meu stress Caralho A porra Boa Boa Vai Vou ruxar, vou ruxar meio Igor Olha a costa de alguém Vai ruxa com o Igor Igor ruxou sozinho Bora Tira a cara Tira a cara Olha a costa Olha a costa Alguém mira a costa Tira a cara Viracão, mirado Devorrajado Tá no buracão esse Devorrajado No buracão Vai Aí, boa E aí E aí Porra Lixeira lá E agora Vaza